Um incêndio no térreo do Almoxarifado da Prefeitura de Periquito destruiu papéis, eletrodomésticos e produtos alimentícios. O local abrigava provisoriamente a dispensa da administração até que o Almoxarifado principal ficasse pronto. O Sávio Scarabelli ao vivo está de volta com outros detalhes dessa ocorrência, Sávio. Pois é, Saulo, esse incêndio foi na noite dessa segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas acabaram atingindo ali, se concentraram, na verdade, nos fundos do térreo deste imóvel, que tem dois pavimentos e era utilizado pela Prefeitura de Periquito como um depósito, um almoxarifado temporário. Ali eram guardados, por exemplo, papéis, equipamentos eletrodomésticos também e produtos alimentícios do município. As causas desse incêndio ainda estão sendo apuradas pelo Corpo de Bombeiros, mas os militares informaram que tiveram que usar, inclusive, equipamentos desencarceradores para conseguir acessar o interior do imóvel. Saulo, o fogo ficou concentrado nos fundos do térreo desse prédio, utilizado pela Prefeitura. Ao todo, foram necessários 25 mil litros de água para conseguir controlar as chamas nesse prédio. Inclusive, caminhões pipa lá da Prefeitura de Periquito tiveram que ser acionados para auxiliar os militares aí no combate às chamas. O Corpo de Bombeiros informou que nesse local foram danificados aí 10 aparelhos de ar-condicionado que estavam embalados, também 8 geladeiras, além de 5 congeladores, e, Saulo, também 120 caixas de leite, 40 com óleo de cozinha, 12 de feijão, além de 80 caixas de cadernos, né? 14 caixas de papéis, de materiais de escritórios e também pneus. A gente pode observar, inclusive, né? Que por toda essa descrição que o Corpo de Bombeiros passou de materiais que foram danificados ou perdidos pelas chamas, muitos desses materiais que poderiam servir aí como combustível para as chamas, daí, então, a dificuldade dos militares para combater esse incêndio nesse depósito temporário utilizado pela Prefeitura de Periquito. Como eu disse, Saulo, as causas desse incêndio ainda vão ser investigadas, mas, felizmente, não houve nenhum ferido nesse incêndio registrado na noite dessa segunda-feira ali na cidade de Periquito. Volto com você.